A mandala cristalina, ou cristaloterapia, é uma ciência milenar que vem através da nação das pleiadas. A origem da mandala cristalina, ou cristaloterapia, é uma ciência de cura milenar que provém do sistema estelar das pleiadas. Se trata de uma energia disponível no universo que se manifesta no plano tangível para o benefício dos seres humanos. A sua intervenção terapêutica se realiza através de um cristal nomeado shifter. O procedimento de cura intervém diretamente nos registros de memória da estrutura humana, acelerando as células do corpo, proporcionando um verdadeiro estado de cura. Essa terapia restaura e regenera o equilíbrio dos dez centros vitais de energia existentes no corpo físico, mental, emocional e espírito, trazendo benefícios surpreendentes de bem-estar, saúde e vitalidade. Esse tratamento alivia a ansiedade, o estresse e a depressão. Ele libera a extensão do sistema nervoso, transformando os padrões de crenças neurológicas. Essa prática ajuda a todo tipo de patologia, das mais levas às mais severas. No caso de patologia mais grave, necessita-se uma avaliação precisa do terapeuta ou do doutor em cristal, a fim de definir a quantidade de sessões necessárias a ser instauradas no processo da cura. Esse tratamento se dirige aos terapeutas holísticos, curandeiros e bodyworkers, tão bem como para todos aqueles que desejam aprender sobre a arte da autocura. Sendo assim, se você quer experimentar um atendimento, procure um dos nossos profissionais. Legenda Adriana Zanotto